O ginásio de esportes Vilelão foi palco de muitos cantos de pássaros desse fim de semana. Assim com essa espécie de cronometragem, o campeonato de canto de pássaros movimentou centenas de amantes das aves, que expressam o carinho e o prazer em participar de eventos como esse, o que de acordo com alguns dos competidores, é uma verdadeira paixão. Olha, eu crio pássaros desde criança. Então esse é como um hobby mesmo, e o objetivo é preservar a espécie, incentivar a criação legalizada, porque hoje você pode ter um pássaro em casa sem nenhum problema, desde que você tenha licença dos órgãos ambientais. Na prática, como funciona esse trabalho do canto do pássaro? Existe alguma espécie específica? Existe algum treinamento específico? Existe. Isso tem bastante dedicação, demanda tempo. É como você ter um animal de estimação. Então você tem que passear com o pássaro, zelar, suprir ele de vitaminas, ter uma alimentação balanceada. Então você precisa cuidar, com carinho. E o resto é amor mesmo. Prazeroso participar de uma competição como é, Sr. Roberto? Sim, com certeza. Eu acho que a gente eleva o nome da cidade, de Rataí hoje. Inclusive o nosso torneio aqui está bastante difundido, está com uma nota bem elevada. Então é bacana, traz pessoas também, movimenta a economia, né? Porque hoje a ornitologia movimenta no Brasil em torno de 1 bilhão e 700 por ano. O castilho veio de Mato Grosso para participar da competição. O pássaro dele já é bicampeão brasileiro. Segundo ele, é sempre um prazer percorrer todo o Brasil para participar dessas competições. Ressaltando que a criação desses animais é o que faz a diferença nessa prática. Muito prazeroso, é uma confraternização em amigos, né? A gente encontrar os companheiros, passear com nossos pássaros, que é uma coisa muito gratificante para nós. E mostrar, na verdade, vocês da TV, da imprensa e tal, tem que divulgar isso aí, que as pessoas têm uma imagem da gente, que nós somos pregadores, que nós somos traficantes de pássaros, essas coisas todas. E muito pelo contrário, nós criamos pássaro. Tudo que se cria não extingue, não acaba. Por que existe galinha até hoje? Porque cria galinha. Porque esses dias eu vi uma reportagem lá no Rio de Janeiro, lá que fizeram um grande aquário lá e colocaram vários peixes lá, inclusive muitos que estão em extinção. Por quê? Para reproduzir em cativeiro. É o que nós fazemos. Nós criamos pássaro, nós não capturamos pássaro. O pássaro do mato fica lá no mato. Tudo que está aqui é passarinho de gaiola, nascido e criado em gaiola. Nós fazemos torneio nacional, nós participamos do brasileiro e nós somos bicampeão brasileiro. Nós andamos em torno de 20 mil quilômetros por ano, participando de torneio no Brasil inteiro. E é muito gratificante, é gostoso e isso tem que continuar. Porque se parar, acaba. Ou você não vê mais uma perdiz, você não vê um iambu, você não vê uma codorna. Está ficando em extinção. E se você não criar, vai acabar. É isso que as pessoas têm que entender. Essa é a terceira edição do evento que é realizado aqui em Jataí. E hoje nós temos pelo menos 230 pássaros competindo nessa edição regional. Com competidores de todas as regiões, não só de Goiás, mas também de Mato Grosso. A expectativa é que esse torneio cresça ainda mais aqui na região. E nas próximas edições, ele seja ainda mais prestigiado. A competição consiste em duas categorias. São os pássaros bicudos e curiosos. E o critério usado para avaliação é o tempo. Os juízes ficam atentos acompanhando o canto e cronometrando tudo. De 230 competidores, apenas 40 classificam para a próxima fase. Olha, esse é um campeonato criado pela Federação do Estado de Goiás. Há várias cidades, onde tem os clubes pleiteantes aos torneios, onde são realizados os torneios. No Estado de Goiás, entre Goiás e Tocantins, que fizeram uma união, são mais de 22 torneios anuais. Onde Jataí realiza essa etapa de hoje. No caso, são aproximadamente uns 22 torneios anuais. Agora, quais são os critérios de participação aqui? A gente tem um sistema de medição, a gente tem um sistema de cronometragem. Como funciona na praia? Isso. Tem os marcadores. Primeiro, são a fase classificatória. Onde vai classificar 40 bicudos e 40 curiosos fibras. Vamos classificar 40 de cada. São em torno de 10 minutos. Tem os marcadores com cronômicos. Vem marcando no final os 40 que mais cantar serão classificados para a segunda etapa. Tendo em vista o número de pessoas que nós temos aqui hoje, dá para considerar um sucesso essa edição do torneio, né? Isso. É um sucesso, mas no ano passado, ou seja, em 2015, aqui tivemos um sucesso na região. Ou seja, foi na região onde deu mais espaço. Esse ano, eu não vou dizer que não foi bom, foi um torneio bom, mas a nossa expectativa era de mais passos ainda. A gente percebe aqui que é um torneio que está fazendo vários adeptos. A tendência é crescer essa atividade? Isso. Ainda mais com vocês ajudando nós a divulgar, porque a gente sempre tenta divulgar, mas se não for um meio de comunicação, a gente não consegue levar esses eventos até a população. Eu acredito que vocês nos ajudando. A tendência é crescer, porque hoje, atualmente, quem já está aí, eu acho que nós temos aproximadamente uns 30 criadores legalizados pelo Ibama.